PODES NÃO O CONSEGUIR VER MAS ELE VAI TE APARECER SAI DAQUI UNICÓRNIO SEMPRE A FAZER ALGUMA LOL E SE TEM PLANOS A FAZER SAI DAQUI UNICÓRNIO JÁ É O HABITUAL AS MERAS VÃO ACONTECER PARA BAI SIM NÃO ES UM GRANDE TRAPANHÃO CONTIGO QUERO SEMPRE ESTAR E SE SAIES DAQUI UNICÓRNIO NÃO TE ESQUESTES DE VOLTAR AO TEU LADO VOU PICAR